3, 2, 1 Bota pra baixo Amadeus, derruba ele Amadeus Mexe que morde ele, balança ele, balança ele Pusta pra aqui, pusta pra aqui Pusta pra aqui, balança ele Amadeus Amadeus, balança ele, balança Balança e vai na perna Fala Amadeus, tá aí Ai Amadeus, fica por cima Fica por cima Amadeus, fica em cima Boa! 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 Eu estou indo para a mão dele. Ele está aqui. Vai filho, faça a guarda. Vai, 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 vai. Ele está aí. Segura ele. Segura ele. Segura ele. Pegando. O que ele está com ele? Vai filho! E aí, vai! E aí, vai, vai! Tchau, vamo, prepara! Tchau, vamo, vamo, vamo... Vamo, 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 vamo... Bora, meu Deus! Vem! Vai, atirou! Vamo, 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 vamo!